Atenção, vou começar a mostrar a partir de agora as reportagens gravadas no show da Banda Diante do Trono. São 6 horas e 39 minutos. Tem alguém no telefone aí? Alô? Alô? 34044010. Quem fala? É a Silvana. Oi, Silvana. Tudo bem, Silvana? Tudo bem. Você fala de onde? De Jardim Santalina. Muito obrigado a todos aí do Santalina que nos acompanham. Você gosta dessa banda aí? Eu adoro, eu sou fã. Ela canta, não só ela, os demais integrantes também cantam, né? Eu estou falando da Ana Paula porque ela é a líder da banda, a vocalista principal, mas todos cantam muito bem, né? São músicas muito bacanas. O show dela é muito emocionante, né? É lindo. Então vou colocar o seu nome no sorteio aqui, tá bom? Eu agradeço, muito obrigada. Horário de verão, você gosta ou não? Eu gosto. Você acha legal? Legal. Tá bom. Muito obrigado pela sua participação aqui em Cima do Fato. Acompanhe comigo a galera que curte uma balada diferente, a balada gospel. O show da banda Diante do Trono, os jovens que na sexta-feira à noite não vão para o barzinho, não vão beber, não vão fumar, não vão para a zaração. Eles vão para o show do Diante do Trono. Veja comigo em Cima do Fato. Tudo pronto no palco, faltam alguns instantes para este que é um show bastante esperado entre os integrantes da comunidade evangélica. Essa banda tem feito muito sucesso e muitas apresentações por todo o Brasil. E aqui, caravanas de várias cidades da nossa região que vieram para acompanhar o show que vai começar daqui a pouco aqui. Olha aí, o pessoal aguardando. Você veio de onde? Sumaré. Sumaré, você veio de onde? Sumaré também. Sumaré, caravana, aí o pessoal que veio acompanhar. Essa, Nova Odessa! O pessoal de Nova Odessa acompanhando. E você, vai tirar foto? Está com a máquina na mão já? Já, já. Você veio de onde? De Americana mesmo. De Americana, o pessoal de Americana acompanha a gente lá na Mix. E você é fã do pessoal do Diante do Trono? Sou desde pequena. Desde pequena, sempre gostei de Diante do Trono. Você já assistiu outros shows deles? Não, o primeiro show. Primeiro show? Primeiro show. Por que você resolve vir aqui para assistir o show? Ah, porque eu acho que faz bem. Eu gosto de ouvir a música dele, parece que lava a alma. Você gosta de uma balada diferente? Isso. Porque tem outras jovens da sua idade que preferem ir em outro tipo de balada. Você gosta da balada gospel? Isso, porque elas não chegaram a experimentar e não sabem como é bom. Você convida o pessoal a vir assistir o show também? Isso. Legal, boa sorte para você. E vocês vieram de onde? Americana também. Americana também. É, junto. Já tinham assistido o show da banda? Não. Primeira vez? Primeira vez. Mãe e filha? Tia e filha. Tia, é? Tia e sobrinha? É. Muitas tias estão acostumadas a levar as sobrinhas nos barzinhos, né, nas baladas, nas danceterias. Essa aqui é uma balada diferente? É, é a verdadeira balada. Para nós essa é a verdadeira. Na qual nos vai trazer uma vida eterna, diferente da onde eles procuram. É, a sua sobrinha é uma jovem que ela tem um pensamento diferente, né? De uma nova vida, uma vida eterna. Ela tem quantos anos? Quinze. Quinze anos. O que você diz para as meninas de quinze anos que às vezes preferem sair para beber, sair para ir para outro tipo de balada? O que você diz para elas? Que elas não sabem o que está perdendo. É? É. Mas será que muitas não estão assistindo e falam assim, ah, mas você é careta. Essa balada que você vai, gospel é uma balada careta. O que você acha? Não, não me importa o que elas falam. É? Não. Você tem outras amigas que frequentam também, assim, o circuito de shows, de eventos do universo gospel? Tenho. Legal, boa sorte para vocês, bom show, viu? Muito obrigado. Está aí o pessoal aqui, vamos ver o pessoal aqui, vieram de onde aqui? Zanaga. Zanaga, lá de Americana. Está o pessoal de Americana aí, que está em penso aqui, hein, assistindo o show. Já tinham assistido o show da banda? Não, por primeira vez. Por que resolveram vir hoje aqui? Para prestigiar, né? Não, mas vocês são fãs da banda, acompanham há bastante tempo. Isso, sim. Porque é uma balada diferente aqui, né? Isso, uma balada diferente, essa é para Jesus. Você acha que, assim, os jovens que vêm aqui são jovens diferentes? Ah, sim, em parte, sim. Porque tem muitos jovens, né, que preferem ir beber, em danceteria, né? Às vezes em outro tipo de balada, e aqui é um pessoal mais tranquilo, né? Com certeza, né? Aqui a gente veio para buscar Deus, não para tietagem, essas coisas. Só que tem o quê? Um outro tipo de comprometimento? Ah, sim, com Deus, com certeza. É uma ligação diferente? É uma ligação, com certeza. Boa sorte, bom show para vocês aí, viu? E vocês, vocês vieram de onde? Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara, olha o pessoal de Santa Bárbara aí, vieram prestigiar o show da banda. Vieram em quantos aqui? Somos em quatro aqui, quatro pessoas. Vocês já tinham visto o show em algum outro lugar, não? O show não, mas a minha irmã já em outro evento. Você participou? Na Estância Árvore da Vida. Agora, aqui a gente percebe que, principalmente os jovens que vêm aqui, é uma outra toada, né? É um outro clima aqui, né? É uma balada diferente. É uma balada diferente. Mas acho que todos vêm um único motivo só, que é adorar a Deus, né? É uma balada de adoração a Deus. Adoração a Deus. Agora, o que você pensa enquanto tantos jovens, né? Às vezes menores de idade, bebendo, tanto problema com bebida, uso de drogas. E o pessoal vem aqui, é o tipo de balada, inclusive, que não registra nenhuma ocorrência policial, né? Nunca tem confusão, nunca tem briga. O que você acha disso? Olha, em questão das pessoas lá fora usarem drogas, eu acho que eles não conheceram esse amor ainda. Esse amor é de Deus. E a nossa parte é fazer o quê? Ir até eles. Não podemos discriminá-los e nem, tampouco, esquecê-los lá fora. Porque eu acho que Deus, jamais, né? Porque é igual um cabeleleiro. Você precisa ir até ele para cortar o seu cabelo. Então, a palavra é o quê? Ir de, você tem que ir até. Talvez se eles tivessem a oportunidade de vir uma vez aqui, você acha que mudaria o pensamento? Talvez possa ser que mudaria. Possa ser que sim. É uma questão de oportunidade, né? Oportunidade. Obrigado, boa sorte para vocês, bom show. Bom, o pessoal está aguardando aqui o início da apresentação. É, nesse espaço aqui na cidade de Nova Odessa, onde daqui a pouco começa esse show bastante esperado. É uma banda que faz muito sucesso, né? Dentro aí do universo gospel e que começa a ganhar uma projeção, inclusive em outros segmentos. A própria Rede Globo de Televisão fez no ano passado um especial com bandas evangélicas. E a banda Diante do Trono foi uma das participantes desse programa especial. Então, é uma banda que cresce no Brasil inteiro em venda de número de CDs, de DVDs. E o público que aguarda aqui o início do show que deve começar daqui a pouquinho. E o público que deve começar a ganhar uma das participantes de DVDs. E a Ana Paula Valadão do Diante do Trono deixou o autógrafo. Está aqui no estúdio da Mix para você que ligar no 34044010. O DVD, o CD, são dois CDs. Porque esse aí que é o Sol da Justiça é DVD e CD. E o outro que eu creio é o CD, que é o mais recente lançamento. Então, são dois CDs e um DVD para você, um autógrafo da Ana Paula Valadão. E a Ana Paula Valadão do Diante do Trono.